Olá, meus amores! Bom domingo pra vocês! Que Deus abençoe a todos vocês, viu? Olha só, vim aqui mostrar rapidinho aqui os meus presentes de hoje. Minha mãe é demais, cara! Ela que me induziu a fazer essas coisas lindas aqui pra gente, né? Me dando plantinhas quando eu tive ansiedade. Vocês conhecem bem a minha história. Foi a partir das plantinhas que ela me deu que tudo aconteceu aqui. Muito bom, né? E olha, ela hoje trouxe pra mim essas plantas mais lindas aqui. Eu adorei demais! Quero que vocês escrevam pra mim quais são os nomes delas. Essa aqui acho que é begônia, não é isso, gente? Ah, eu não vou nem chutar não pra não errar. Mas essas duas aqui parece que são da mesma família, né? Vocês sabem o nome dessa aqui? Ela não soube me dizer. Ela falou que ia perguntar a moça, mas eu tô curiosa. Linda demais! Parece que eu estava pintando alguma coisa aqui e respingou tinta rosa no verde. Lindo, né? Deus é demais! Essa é linda também. Vou ter que preparar agora uns vasos. E esse aqui também. Acho que é rabo de macaco esse aqui. Não sei ao certo o nome. Adorei demais, demais! Eu vim mostrar porque tem que mostrar, né, gente? Quantas coisas lindas! Muito bom a gente ser amado, ser querido. Isso é muito bom, muito bom mesmo. Mãe, obrigada! Amei esse presentão! Alegrou meu domingo, mais ainda! Vou aproveitar esse vídeo pra mostrar aqui a finalização desses gansos, né? Que é do curso, vocês sabem. O que é que eu estava pensando aqui? Só pra dar uma dica pra vocês. Quando vocês fizerem bichos, assim, com patas, né? Não faça só assim. Tem que fazer uma base pra que essa base aqui, a pata, não quebre, não rache, né? Você precisa fazer um chão pra eles. Não deixar solto. Acho que não convém muito. Bom, pra mim nunca funcionou, não. Então, por isso que eu fiz essa base de estrutura pra colocar. E aí eu percebi que mesmo assim, quando eu mexia, trincava. Deu até uma trincadinha por aqui, ó. Aqui assim, ó. Porque ficava balançando. Aí eu falei, então vamos paralisar nossos bichinhos. Aí inventei de fazer esse tronco aqui. Passei o tronco aqui, colei nele. Ó, é só uma dica, tá, gente? Gente, colei nele aqui atrás, né? Aí vim por aqui, colei nesse também aqui. Fiz uma loucura aqui pra parecer que realmente é um tronco, né? Vim por aqui e finalizei. Ele aqui dessa forma e ficou muito legal. Gostei muito dessa estrutura. E agora meus bichinhos eu sempre vou fazer assim. Com chão e com base pra segurar, pra não balançar. Ficou pesado, mas tá lindo. Eu tô muito feliz. Eu vou ficar mais feliz quando eu pintar, né? Hoje, aliás, agorinha eu fiz o fundo. Coloquei uma massa no fundo. Tá pesado demais. Tomei um pouquinho pra frente. Fiz o chão com a massa e botei de volta no lugar. Esperar secar. E aí é só pintar. Tá bom? Eu vim aqui mostrar. Eu fiquei de mostrar. E agora eu vou voltar com ele só quando estiverem pintados, inclusive aquele lá também. Quando todos eles estiverem pintadinhos, aí eu volto pra mostrar. Tá bom, gente? Agora eu vou triturar uns isopor, porque tem bastante aqui no quintal. E eu quero fazer mais bichinhos pra gente. Pedi pra vocês deixarem sugestões de bichinhos aí, mas ninguém escreveu. Não escreveram nenhum bichinho pra mim, pra eu poder fazer. Então, eu vou ver aqui o que eu acho pela internet, nossos bichanos e vou tentar fazer aqui pra gente. Tá bom? Um beijo pra vocês. Um bom domingo. Que Deus abençoe. Que a semana de vocês seja uma bênção. Tá bom, gente? Muito obrigada por tudo, pelo carinho de sempre. E aí, se possível, compartilha o nosso canal. Tá bom? Com os seus amigos. Deixa like também nesse vídeo aqui. Tá ok? Conto com vocês pra que nosso canal seja mostrado pra outras pessoas também. Pra eles poderem fazer essas coisas lindas e ganharem uma graninha também vendendo, né? Uma peça dessa aí. Dá pra vender por uma grana bem legal. Tá bom? E de uma forma fácil de fazer, né? Um beijo grande. Que Deus abençoe a todos vocês. E até breve. Tchau, tchau, gente. Ai, que lindo, cara. Tô apaixonada. Vou fazer uns vasos. Tchau, tchau, gente.